Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Calma galera, depois da Copa tudo vai melhorar. Stop the Count! E o que é Golden Shower? Vários tweets marcaram a história brasileira contemporânea e nesse momento está inacessível acessar esse tipo de memória pela ordem de suspensão do Alexandre de Moraes em relação ao X. Não estou falando isso simplesmente como se fosse um ato autoritário do ministro. Você tem uma argumentação que o X deveria ter um representante legal no Brasil justamente para responder às leis brasileiras e não é isso que está acontecendo porque o Elon Musk acredita que as leis brasileiras acabam atacando muito a lei da liberdade de expressão. Então, muito disso é uma grande contenda política e o Alexandre de Moraes não está fazendo nada sozinho. Ele tem o amparo nos outros ministros mostrando a força do STF como coletivo. Mas o meu ponto aqui não é analisar a proibição e sim falar como ao suspender o X, o Alexandre de Moraes não simplesmente ataca a companhia, mas sim toda uma memória digital que o Brasil tem, principalmente porque, eu não sei você, mas a maioria das pessoas não tem diário, elas não registram as falas e grandes momentos em livros, em álbuns, como se fazia antigamente e com essa suspensão digital, muito do que se foi produzido pode simplesmente ser perdido em termos digitais. E é justamente por isso que falaremos sobre a suspensão do X, mas mais importante, será que agora chegamos no fim da história? Antes da gente seguir com esse papo, você já sabe, deixa aí o gostei do vídeo que ajuda muito a gente aqui no canal, então, por favor, deem o like aí, se inscrevam no canal e se gostaram, compartilhem com os amigos. E há, novidade no canal, a partir do mês de setembro eu farei mais lives aqui, principalmente analisando as eleições municipais e fazendo reacts a vídeos de influenciadores de várias matizes políticas. Vou analisar o Felipe Castanhari, vou analisar o Ian Neves, entre muitos outros que vocês queiram colocar aqui nas sugestões. Quando nós falamos de memória na história, muitos períodos têm que ser analisados porque muitas civilizações tiveram palpites sobre o que significa manter uma memória. Os gregos pensavam na memória como uma coletânea factual de eventos históricos que deveriam ajudar no futuro. É a ideia da História Magiscrevite, ou seja, a história muito associada à memória deveria ser aprendida para nós não repetirmos os erros do passado no futuro. Isso está muito ligado à ideia grega e também romana de uma história cíclica, sempre se repetindo. Depois disso, nós temos uma interpretação cristã que envolve uma análise linear. Dessa maneira, a memória serve para você entender que fatos aconteceram e entender o caminho da humanidade para ir cada vez mais melhorando rumo principalmente ao paraíso. É a visão do Santo Agostinho que o papel dos homens é chegar na cidade de Deus. E a memória tem um papel fundamental para isso. Com o passar dos tempos, mais noções foram sendo criadas. Os iluministas, por exemplo, acreditavam que a memória deve ser encorajada para nós, muito semelhante aos gregos, lembrarmos eventos do passado, mas justamente para criar um aprendizado sobre como deveríamos planejar o futuro. Aqui, não se tem ideia de um futuro ou de um tempo cíclico, mas principalmente uma ideia que, no futuro, chegaremos a uma determinada utopia. Seja uma utopia liberal, de maximização de direitos e liberdades individuais, seja em uma utopia igualitária, que muitos irão colocar no cunho do socialismo marxista essa utopia onde a igualdade prevalece e não há mais opressão do homem sobre os homens, assim como muitos outros lugares não citados têm manifestações próprias sobre o que é guardar uma memória. Não à toa, a partir do século XIX, nós temos o apogeu dos museus, dos órgãos de patrimônio, das referências dos calendários para se lembrar eventos e a própria ideia de comemorar, no sentido de celebrar, também é uma ideia de memorizar de forma coletiva, dando um sentido para as civilizações do que elas passaram juntos como comunidade e o que elas representam na sua história. Só que essas noções do que é memória partem de um pressuposto muito simples. Elas precisam ser ativas. Quando nós estamos escolhendo nos lembrar de coisas, nós também estamos escolhendo nos esquecer de coisas. Ah, Felipe, ninguém aqui fica esquecendo coisas de propósito. Claro que fica. Quando você não armazena informações, quando você tem tanto trauma de determinar a situação que você inconscientemente não lembra dela ou faz conscientemente escolhas para esquecer. Assim como muitos momentos quando a gente fala de governos e tudo mais, políticas públicas de esquecimento são muito lembradas. Existem, inclusive, leis na história que punem pessoas que citam determinados nomes, que falam de determinados personagens, entre outras coisas. E quem fala muito isso é um historiador chamado Paul Riquet no seu clássico A Memória, a História e o Esquecimento. Lembrar é um ato ativo. E sempre estamos falando, na lembrança, mesmo individual, de uma disputa política. De uma disputa sobre o que a gente esquece, por que a gente esquece, o que a gente lembra, por que nós lembramos. Mas a partir desse momento que eu falo de memória, é muito importante entender uma segunda coisa. Memória é diferente do como guardar. Até porque, quando a gente fala da historiografia, muitas vezes, as principais memórias que guardamos estão representadas em fontes especificamente escritas. Fonte histórica nada mais é do que algo que existe em determinado tempo que revela uma história por trás. É a partir das fontes que os historiadores fazem esse trabalho, que eles acessam um tempo que não é o deles. E por muito tempo, nós temos uma ideia de que boas fontes são fontes textuais, documentais, que conseguem estar ali na mesa do historiador para ele fazer um trabalho muito mais alicerçado. Por mais que em muitos momentos outras fontes foram utilizadas, pinturas, esculturas, relatos orais, na prática, a partir do século XIX, quando a gente tem uma profissionalização do que é ser historiador, constituição dos primeiros cursos de história em universidades europeias e depois pelo mundo, a ideia de você ter uma preocupação com a história está ligada à preocupação com a verdade e na ideia de você lembrar de fatos históricos e olha a palavra aqui, fatos da melhor maneira possível para você ter uma representação 100% fidedigna. É aí que muitos historiadores vão preferir uma historiografia baseada em textos, em relatos, que focam muito mais numa versão neúca dos fatos. Afinal, a ideia é que a história se tornasse cada vez mais uma ciência. E é justamente por isso que eu estou falando que essa maneira como nós acessamos a memória varia com o tempo. E quando a gente fala do historiador que vai fazer uma prática científica sobre isso, isso amplifica ainda mais, porque determinadas escolas historiográficas, historiadores que fazem determinadas análises, precisam de um novo arco de fontes para fazer o seu trabalho. E não apenas precisam, como se eles fossem passivos. Historiadores escolhem novas fontes para aumentar o seu leque de análise. É por isso que no século XX vão ser várias escolas historiográficas e o pioneirismo geralmente se graça a partir da escola dos análises, uma escola francesa de historiografia que mescla muito do conhecimento histórico-científico com práticas das ciências sociais, como sociologia, economia, geografia e por aí vai, justamente para abordar outras coisas, como fontes materiais, como relatos orais, como estatísticas, objetos e por aí vai. Novas histórias vão surgindo que não dependam apenas do documental, já que muitas vezes quem guardava as fontes documentais eram governos, políticos, órgãos cada vez mais políticos e oficiais, que por sua vez podiam justamente, politicamente, se lembrar de alguns fatos e esquecer de outros. É essa dinâmica que faz com que a gente celebre governos e inclusive isso nos leve a autoritarismos e esqueça de pessoas ou grupos que em um determinado momento deseja esquecer. Não podemos esquecer, por exemplo, do que o governo alemão na década de 30 fez com as minorias, as queimas de livros, as queimas de obras de arte, a ideia de você retirar da história pessoas ou grupos que não importam. E é toda essa dinâmica de memória e de como se guarda a memória que faz com que a gente chegue no mundo contemporâneo. Muitas práticas mudaram com a digitalização. Temos vários autores que citam como cada vez mais a sociedade se tornou mais plástica, mais digital e a fonte analógica, aquela que a gente deveria guardar muito como álbuns de fotos, registros de diários, entre outras coisas que não estão na tela de um computador ou do smartphone, estão se perdendo. A gente prefere muito mais escrever um tweet onde a gente consegue elevar a nossa opinião o maior número de pessoas, registrar com uma maneira mais fácil, já que o digital é muito mais fácil do que escrever, principalmente para a geração Z e daí para frente, galera de 190 para frente, melhor dizendo. E isso faz com que quando nós façamos isso, uma terceirização aconteça. Onde se encontrava a fonte direta com você? Nos diários, em papéis, em álbuns de fotos? Agora dependem de todo um sistema operacional, depende do seu computador, depende da nuvem, depende se um portal, se um site, se um aplicativo vai ficar no ar. E isso é muito curioso quando a gente pensa em redes sociais que passaram. Nós não temos registros das conversas do MSM. A maioria das comunidades do Orkut no Brasil, que tinham todo um desenvolvimento nos anos 2000 e que contaram muito a história da transição digital desse país, se perdeu. Muitas comunidades ainda existem numa espécie de museu digital, só que a grande maioria se perdeu, assim como muito conteúdo se perdeu. Da mesma maneira, o Facebook passa por um processo semelhante, principalmente quando pessoas voluntariamente excluem suas páginas, excluem seus perfis, excluem suas postagens. Essa curadoria do que lembrar e do que não lembrar, ainda mais em tempos de cancelamento, onde frases colocadas há 10 anos atrás podem te fazer perder o emprego hoje, estão colapsando muito do que a gente fala sobre memória. A sociedade que mais tem informação, que é a nossa atual, também está se tornando uma das sociedades que mais controlam essa informação e fazem quase uma ditadura voluntária. Você não precisa de um governo necessariamente te proibindo coisas. Você mesmo vai lá e já faz uma autocensura. E é isso que a gente tem que lembrar. Imagina o seu YouTube e seu Instagram acabam hoje. Quantas fotos, quantas últimas memórias, quantos dados sobre a pandemia, sobre Copas do Mundo, sobre eleições que a gente simplesmente perde. E é uma coisa que envolve também uma limitação material. Para você armazenar dados digitais, você precisa de um grande sistema de armazenamento que muitas vezes ocupam áreas de cidades inteiras, que dependem de uma geração de energia. E muitas pesquisas que acontecem justamente analisando os efeitos digitais também têm muita dificuldade por esse acesso à fonte. Uma coisa é o pesquisador ir num arquivo público, fazer uma entrevista com uma família e ter acesso à documentação de uma pessoa específica, ir até a sede de um partido, ir até a biblioteca da presidência, entre outras questões. Eu mesmo, na minha dissertação e no meu doutorado, eu acabo tendo muito foco em mídias que estão digitalizadas. Eu analiso publicações oficiais, discursos presidenciais, e tudo isso está bem catalogado. Se não tivesse o mídito digital, eu teria que ir até Brasília. Então facilita muito. A questão é, se algum dia só sobrar os PDFs, e muitas vezes colocarem fogo em algumas fontes, como já aconteceu muitas vezes na história. Isso faz com que se torne o trabalho de historiador cada vez mais incerto. E para as pessoas que querem entender, por exemplo, movimentos digitais como o bolsonarismo em 18, o nascimento do movimento Brasil Livre, o MBL, o nascimento da esquerda, principalmente digitalizada, focada em Ian Neves, Gustavo Caiofato, Jones Manuel, assim como de outras, muitas ideologias, e o próprio fato das pessoas de forma privada executarem práticas sociais que dizem muito sobre o seu próprio tempo. A geração Z tem práticas culturais extremamente diferentes da geração dos pais deles, dos avós deles, e por aí vai. E isso a gente só consegue delimitar ao analisar o que eles produzem. De fato, facilita muito quando eles tweetam e não colocam seus diários para fazermos análises, por exemplo, ancropológicas, de entender a mente do ser humano naquele processo. Porém, se você cranca um perfil, você perde uma fonte. Se você exclui tweets, você perde. E muita gente que envelhece fica envergonhada do que escreveu no passado e vai lá e exclui esse tipo de documentação. Mais uma vez, uma memória foi deliberadamente esquecida. E qual é o peso que a gente tem isso como sociedade? Qual é o peso que a gente tem apagando o nosso próprio passado para ter um cada vez maior futuro ou mesmo o presente idealizado? É um eterno vigiar e punir o Foucaultiano que nós estamos fazendo com nós mesmos. O argumento do Alexandre de Moraes é válido. Nós temos escolhas do próprio Elon Musk de proibir e atacar perfis excremistas na Turquia, nós temos isso na Índia, no próprio Estados Unidos o Cleão fez coisa semelhante. Só que nós somos um país que decidiu proibir muitas práticas por entender que as redes sociais, no caso, o X, estava fazendo um serviço de cúmplice em relação a certos perfis. A defesa da liberdade, a expressão do Elon Musk não é um arauto do heroísmo, ele tem interesses próprios. E não esquecer que o Elon Musk tem esses alicerces, fala como se fosse o porta-voz de uma democracia ocidental, mas é o mesmo cara que manda felicitações para o governo comunista chinês quando eles fazem a eficiência e trazem o capitalismo para aquele lugar. Então percebam que é muito mais complexo do que simplesmente jogos de vilões e bonzinhos. E, nesse caso, o Moraes tem um argumento, sim, e precisa-se ter uma empresa, sim, com representação legal no país. A questão, e muitos articulistas já estão falando, é que foi um tiro de canhão para matar uma mosca. Afinal de contas, existe todo um cenário de memória, de trabalho, que deve ser considerado e algumas outras medidas, além da proibição e da multa, devem ser executadas. Até o próprio ato de multar quem usasse VPN, a tecnologia que você consegue acessar IPs, endereços de sites, de outros países, foi um excesso e ele teve que voltar a criar-se. Quem sabe esse tipo de escolha também não demonstra que ele poderia voltar a criar-se em outras práticas e puna quem não segue as leis do Brasil de outra maneira. Então, nesse interim, o que vai acontecer é que nós vamos perdendo uma fonte histórica gigantesca, que muitas vezes não enxergada como tal, assim como muita gente que tem fonte de renda em outras coisas, vai perdendo esse ambiente. Essa aqui é a minha opinião sobre o que eu acho do caso. Você tem toda a liberdade de colocar aqui nos comentários o que você acha também. Só que a gente tem que chamar atenção para além do fato de ser político ou legal do que o Moraes está fazendo, do que o Elon Musk está fazendo, temos que lembrar também que um ataque às redes sociais também são um ataque à própria memória. E deveríamos levar isso como sociedade até para conseguir regular melhor e manter isso de um jeito oficial, no sentido que devemos dar valor às práticas que acontecem no mundo digital, porque a nossa vida cada vez mais é digital. Até poder chegar um momento que a gente perca isso e a gente vai acabar perdendo uma parte nossa como sociedade, como já vemos perdendo muito conforme aplicativos, sites e blogs saem do ar. E é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi uma reflexão bem metodológica, mas eu queria chamar atenção porque cada vez mais estamos em redes digitais e perder isso equivale a perder a nossa própria memória. Um povo sem memória é um povo sem identidade. Espero que tenham gostado. Retorno semana que vem com mais uma história direto do forno. Deem o gostei no vídeo, compartilhem essa mensagem com os amigos e coloquem sugestões de próximas pautas. E aguardem as likes. Vou sempre compartilhar com vocês e nas minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. É isso, galera. Até mais.